Música Meu coração sem saber como era o fim Não parei para ouvir explicação Foi amor, foi paixão Sim Foi amor, foi paixão Sim Meu coração sem saber como era o fim Não parei para ouvir explicação Foi amor, foi paixão Sim 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 Foi amor, foi paixão Música Não parei para ouvir explicação